A comida que está presente em nossa mesa representa muito mais que a nutrição. Ela significa cultura, laços familiares e comunitários e mostra ainda a identidade de um povo. Quantas histórias estão contidas em uma receita? É isso que você vai ver agora. Uma família mostra pra gente como prepara a tradicional chimia, um doce típico aqui em Santa Catarina. Esta é a família Reynisch, do município de Peritiba, oeste catarinense. As tradições da cultura germânica estão presentes no dia a dia da propriedade. É o caso do preparo da chimia, um doce caseiro servido principalmente com o pão no café da manhã. A família utiliza o melado de cana-de-açúcar, frutas, batata doce e chuchu no preparo da chimia. Vamos ver então com o seu nercildo como esse doce é feito há mais de 40 anos na propriedade deles. Ah, isso aqui é uma chimia que nunca na mesa, de manhã, de noite, sempre pra fazer com uma chimia, com um pão, né? Isso é... Com uma nata boa? É, com uma nata. Isso é uma coisa tradicional, né? Que já há tantos anos, 43 anos que estamos casados, sempre, sempre fizemos, né? E os pais também já aprendemos, já veio lá dos pais, já que a gente aprendeu e nunca vamos deixar de fazer também, né? Porque enquanto... E vamos passar para os filhos, para frente, que eles vão continuar depois isso, né? Naquele ritmo, né? De ter a chimia sempre, né? Todo dia, né? Qual é a época do ano que vocês fazem? Ah, junho, julho, né? Isso é conforme o serviço às vezes, né? Também, né? É, praticamente mais em julho, né? Por que que é julho? A cana tá mais doce já, né? O que que vai nessa chimia? Para laranja, abóbora, né? Pode botar batata doce, mamão, chuchu, né? Tudo que faz um ingrediente assim, né? Que tá tudo do gosto que a gente, cada um gosta, né? E isso dá uma chimia muito boa, né? Vamos fazer a chimia agora? Vamos, vamos. Como é que vai? Como é que vai ser? Agora vem, ó, primeiro a laranja, porque ela é colocada cru dentro, né? A batata, isso já é cozido primeiro, né? Daí isso aqui, bota dentro. E daí aqui tem que estar sempre mexendo, né? Porque senão ela queima, né? Agora vai a batata e o chuchu. A batata é moída, né? Fica bem macia, bem fina, né? Todos os ingredientes que foram botados aqui, é cozido na guarapa. Isso aí é pra dar um gostinho de canela, limão, né? Deixa uns 15 minutos dentro, daí já pode tirar, né? Que dá um gosto bom, né? Leva muito tempo pra cozinhar? Ah, torno de 8 horas. 8 horas, né? Conforme a lenha, né? Se tem lenha seca, não tem que ir mais, né? Se tudo colabora, né? Agora, às vezes, se tem muito vento, uma coisa, né? A lenha ruim, daí também é mais demorado, né? Todo mundo gosta e vem visita de fora. Ah, eles pedem pelo menos um potezinho de chmia, né? Porque é muito saudável e gostoso, né? Aqui nós estamos agora no outro tacho, é que estava no ponto pra tirar. E daí mostremos aqui o processo ali. Primeiro, agora eu vou mostrar o ponto de tá bom, né? Daí a gente faz o teste. Tem que esfriar agora bem, né? Daí vê o ponto que ela tá quando tá boa, né? Tá no ponto? Tá no ponto. O ponto é de tirar do fogo. Agora é guardado, nas latas, né? Guardado por um ano inteiro, né? Até mais, né? Isso aí se conserva muito bem. Já tá bem cozido, né? Não tem problema nenhum, né? O que que isso representa na vida do senhor? Ah, uma grande alegria. Poder produzir uma coisa natural e muito saudável, né? Isso aí é uma coisa que a gente gosta muito, né? Isso aí é uma coisa que a gente gosta muito do ano inteiro, né? Obrigado. 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 Obrigado.